Bem-vindos a Budog Nerd! A gente foi conferir a série Dark, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise dessa série. Fica ligado aí! Bom pessoal, esse vídeo é especial pra Marjorie e pra Amanda, né? Que pediram pra gente fazer análise da série Dark. E essa é uma série sobre viagem no tempo, né? A gente tem ali alguns elementos de mistério, desaparecimento das crianças e aqui a gente tem o conceito que o tempo é cíclico, né? Sim, porque a série mostra que passado, presente e futuro são conectados e qualquer coisa que tu mude do passado mexe no futuro e no presente e vice-versa. É, a série já começa com uma frase do Einstein ali dizendo que a distinção entre passado, presente e futuro é só uma ilusão, né? E é com esse tom que a série vai começar. Acho que o grande ponto de Dark é o roteiro, né? Ele é muito bem construído e a gente vai explorar ele daqui a pouquinho mais. É, um elemento que me chamou muito a atenção aqui, eu acho que de boa parte de vocês, é a fotografia, né? Ela tem uma fotografia, as cenas são muito bonitas e muito bem construídas visualmente, né? Tem cenas lindas, assim, com lugares incríveis. Eles usam muito as cores, né? Pra conectar alguns personagens e algumas situações. Colocam aquelas cores vibrantes em cenas que antes estavam sem saturação. Então isso dá um contraste pra chamar atenção pra alguns elementos. E o jogo de fotografia foi muito bem feito. As locações que eles utilizaram são muito bonitas e a caracterização de cada ano explorado pela série ficou perfeita. É, lembrando que essa é uma série alemã, então a fotografia toda utiliza bastante de paisagens alemãs e essa caracterização de épocas, eles fizeram com que a gente entenda rapidamente se ali é o ano de 53, 86 ou 2019. A trilha eu achei bem forte, com umas músicas bem marcantes, assim, num tom bem forte. É, em alguns momentos dá pra sentir, assim, que a música gera um desconforto, por ser bem pesada e marcante mesmo. Mas é um desconforto proposital mesmo pra série nos passar essa ideia, né? Eu confesso que eu odiava aquela música quando eu terminava os pós-créditos ali. Eu detestava aquela música meio... Porque lá me incomodou muito, assim. Assim, quando eu queria ficar pensando o que tinha acontecido no episódio, aquela música ficava me enchendo saco. É, mas aí me parece bem proposital mesmo, justamente pra causar esse desconforto no momento em que a pessoa tá tentando entender o que é que aconteceu naquele episódio. E outro ponto forte aqui do Dark, eu acho que é o elenco, né? O casting foi muito bem feito, as escolhas dos atores ali pros papéis foram muito boas atuações, realmente. Então, muito boas. Agora, o que me chamou muita atenção é a semelhança entre as crianças e os adultos. Então, o mesmo personagem era bem fácil de identificar quando ele era pequeno e quando ele era grande, desde cor dos olhos, feições, do rosto. Achei realmente muito bem escolhido. É, imagina a dificuldade de conseguir esses atores parecidos e atores bons mesmo, né? E a direção também é muito boa, bem firme, cenas muito boas. É, a gente vê que são tomadas bem feitas, o jogo de câmeras ali é muito bem executado. E olha, a dificuldade de ter uma história fragmentada, ela nos é contada de maneira picotada. E olha, o trabalho de direção pra ter controle do roteiro e dessa montagem também, dá pra dizer que realmente é uma direção muito competente. E agora sim a gente vai falar do roteiro, que na minha opinião, assim, é o grande brilho dessa série. É, essa série, ela nos conta uma história de maneira não linear, né? A gente vê a história sendo contada em três anos específicos inicialmente, né? Que é 1953, 86 e 2019. Dando essa ideia de passado, presente e futuro. Bom, então vamos analisar aqui a história em cada um desses três anos específicos, né? Começando por 1953. Nesse ano, a gente sabe que dois garotos são encontrados mortos, né? Que é o Eric e o Yassin. E a gente também vê que o Urich, ele sai de 2019 e vem pra 53 em busca do filho Mikkel, que tinha sumido lá em 2019. E aí ele vai até a polícia porque esses dois corpos que foram encontrados, ele acha que um dos corpos pode ser o filho dele. Então ele chega lá na polícia e começa a fazer um away achando que o filho dele podia estar morto. Mas nenhum daqueles corpos era o filho dele. É, ele encontra um menino que é o Helg, né? E lá no futuro, ele suspeita que esse menino vira um cara que mata o filho dele, o Mikkel. Então ele dá uma surra nesse menino e acaba prendendo ele num bunker. E esse Urich, ele visita um relogioeiro e mostra pra esse relogioeiro um livro que esse relogioeiro escreveria no futuro. Falando sobre viagens no tempo, né? Aqui é uma referência à teoria que foi mais desenvolvida pelo Stephen Hawking de Buraco de Minhoca, que é uma das essências aqui do Darken. E aí depois o Urich, ele tenta voltar pra caverna, pra voltar pra 2019. Só que aí o policial para ele no caminho e prende ele. Por achar que foi o Urich que matou esses dois meninos que foram encontrados. E aí o Urich, quando ele tá na prisão, ele se dá conta que ele acabou não matando o Helg, porque os dois meninos continuam mortos, esses que foram encontrados, né? Então ele pensa, meu Deus, mas então não deu certo. Porque ele achou que mudando o passado, matando o Helg, os meninos não teriam sido mortos, né? Mas ele viu que não deu certo. Ele não conseguiu afetar a linha do tempo. É, a gente vê ali que também tem uma senhora, que é a Cláudia. A gente sabe que ela veio do futuro e ela também vai falar com o relogioeiro. Esse relogioeiro que pesquisa a teoria do tempo e ela convence ele a construir uma máquina do tempo com base nos conhecimentos dele. Dias depois, as luzes da cidade começam a piscar. E aí lá onde o Helg tá, o menino que foi machucado pelo Urich, ele tá lá dentro daquele bunker e dentro desse bunker abre um buraco de minhoca. E aí o Helg, ele vai lá pra 1986. E o Jonas também passa pelo buraco de minhoca no caminho contrário. Só que olha a zica, ele acaba parando num ano futuro, que a gente acha que é 2052. Que é justamente aquela cena final que a gente vê na primeira temporada, no último episódio, né? Bom, vamos agora dar uma olhada no que aconteceu no ano de 1986. Aí um acidente, né, acontece na usina nuclear e abre novamente um buraco de minhoca. É, a gente descobre que esse acidente, ele acabou causando naturalmente a abertura desse buraco de minhoca, né? A gente vai ver que o buraco foi aberto outras vezes, mas de maneira artificial. E aí em 1986 a gente descobre que o Mads, que é o irmão do Urich, ele desaparece e ele vai parar em 2019, morto. É, a gente acaba descobrindo que ele passou por um teste, ele foi submetido a um teste de viagem no tempo, que não deu certo porque foi com uma máquina experimental, né? E aí a gente descobre por que aquelas crianças aparecem mortas, com o rosto queimado, o lado do rosto machucado também. É porque essa máquina não funcionava bem, né? E também em 1986 a gente vê o Mikkel, que é o filho do Urich, vindo de 2019, ele vem parar em 1986. E aí ele vai até o hospital e conhece a enfermeira, que acaba adotando ele. E aí a série nos mostra que o Eric, que era um dos dois garotos mortos lá em 1953, ele tá agora numa sala, naquele bunker. Só que agora esse bunker tá todo decorado com um papel de parede e ele tá sendo submetido aos testes daquela máquina do tempo experimental. Também em 1986 a gente vê o Jonas, barbudo, viajante do tempo, assim mais velho, ele vai visitar o relojoeiro. E aí o relojoeiro, que estuda o tempo, ele explica esses ciclos de 33 anos. 1953, 1986 e 2019. É, o Jonas, ele fala com o relojoeiro porque ele quer que o relojoeiro conserte a máquina do tempo, porque ele, Jonas, quer destruir o buraco de minhoca e impedir que aquele ciclo continue, né? É, que a gente sabe que a máquina do tempo permite viagens de 33 em 33 anos, né? Então é por isso que a gente tem esses três anos específicos. E aqui também aparece o Jonas, adolescente, vindo de 2019, pra tentar buscar o Mikkel. Só que aí o Jonas, mais velho, viajante do tempo, encontra com ele e impede que ele traga o Mikkel pra 2019. Porque ele explica o seguinte, se o Jonas trouxer o Mikkel pra 2019, mudaria todo o futuro. E inclusive o Jonas deixaria de existir, já que o Mikkel no futuro se torna o pai do Jonas. E aí o Jonas acaba voltando pra 2019. Que loucura, né? Bom, a gente vê também o Helg, aqui de 2019, viajando aqui pra 86, pra se encontrar com ele mesmo, versão mais nova, e impedir que ele continue ajudando o Noah na matança das crianças, né? Que é um personagem muito sinistro. E aí o Jonas decide voltar pra 1986, determinado a trazer o Mikkel de volta. E aí ele vai até o hospital, e aí quando ele chega lá tá o Noah, o padre. E aí daqui a pouco a gente vê que o Noah e o Helg pegam o Jonas e capturam ele e levam ele pro bunker. E lá o Jonas acaba encontrando a versão dele mesmo mais velho. Só que do lado de fora, da porta trancada, e ele pede ajuda pra versão dele mais velha, né? Só que a versão dele mais velha diz, não, eu não vou ajudar porque eu não quero interferir na linha do tempo, né? Olha a loucura. Ainda em 86, o Jonas, barbudo, viajante do tempo, ele consegue ativar essa máquina do tempo e consegue criar um buraco de minhoca. Que vai ser o buraco de minhoca usado pelo Jonas pra acabar viajando lá pro futuro de 2052. E pelo Helg, né? Que vai acabar indo pra aquele quartinho ali em 86 e vai conhecer o Noah. Bom, e aí a gente vai pro ano de 2019, né? A gente vê aqui o Mikkel, já adulto, adotando o nome de Mikkel, ele é o pai do Jonas, se enforcando, né? Aquela cena que a gente vê logo no episódio 1. A gente vê também o Eric, aquele garoto ruivo que foi encontrado morto em 53. A gente vê que agora em 2019 ele desaparece. E a gente vê uma turma ali de colegas, né? Do mesmo colégio. Que lembram que ele tem drogas escondidas na caverna. Eles vão até a caverna pra pegar essas drogas. E aí, sem querer, eles levam junto o Mikkel. E esse Mikkel acaba sumindo. E aí a gente lembra que ele entrou pela caverna e foi parar em 1986. Na hora que ele foi lá no hospital ver a enfermeira. Oi, aqui a gente vê o Mads Nielsen, né? Ele aparecendo morto naquele quartinho das crianças. E a gente sabe que ele veio de 86, né? E aí a gente vê a Cláudia, que é aquela senhorinha do meio viajante do tempo, assim. Ela chega ali naquele bunker, vê o corpo do Mads e pede pro pessoal que tá ali levar o corpo do Mads até o bosque. Onde o Urich vai acabar encontrando o irmão. Só que o menino tá com a idade lá de 1986, ainda jovem. E aqui a gente vê a cena que o Yasin desaparece, né? Ele foi um dos dois garotos encontrados mortos lá em 1953. E a gente vê também que o Noah, que é o cara que faz esses testes aí na Máquina do Tempo, ele que tá matando essa garotada, ele encontra o Bartoche, que é o amigo do Jonas. E ele explica ali pro menino o que que tá por acontecer e dá uma impressão de que ele tá doutrinando aquele Bartoche. E aqui a gente vê uma cena do Jonas mais velho mandando uma caixa pra ele mesmo mais novo, né? Nessa caixa ali é um kit meio de sobrevivência e exploração da caverna, com lanterna, equipamento ali pra detectar a radioatividade. Aliás, uma lanterna bem maneira, né? Uma bolotinha, assim, que ele passa a mão e acende. E é assim que o Jonas encontra na caverna o buraco de minhoca e viaja lá pra 86 pra encontrar o Mikkel. E aí o Urich, ele entra na caverna pra tentar voltar pra 86 pra achar o irmão Mads, mas ele acaba sem querer indo parar em 1953. E assim, algumas impressões, assim, né, nossas sobre esse roteiro, assim. Primeiro que esse roteiro, ele é muito, muito bom. Só um ponto eu acho que ficou um pouquinho complicado no começo, que é o seguinte, ele dá uma enxurrada de personagens em três tempos diferentes. Então isso acaba criando uma confusão no começo, e quando a gente começa a olhar pros personagens e reconhecer quem eles são, um tempo depois ele acaba se tornando meio óbvio. Porque aí, ao invés de deixar, então, esse entendimento pra quem tá assistindo, ele começa a mostrar as fotos comparativas. Só que dá uma leve raivinha, assim, pensando, por que que não mostra logo? Ou então, ah, nem precisa mais, já que agora eu já descobri. Então, assim, talvez essa quantidade de personagens, de uma vez só, talvez tenha sido um pouquinho complicado. Mas depois que a gente descobriu, ele acabou mostrando de uma maneira óbvia que nem precisava. Ó, mas mesmo assim, né, vamos combinar que essa série, ela é excelente, o roteiro, ele é muito bem construído, com essa questão de realmente ser uma avalanche de personagens, e não é muito gradual essa apresentação, né? Mas mesmo assim, né, realmente a história é muito interessante, fotografia, elenco, tudo, olha, eles estão de parabéns. Então a nossa nota pra série Dark é cinco. Espero muito que vocês tenham gostado dessa análise, um beijo especial, então, pra Marjorie e pra Amanda. E lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!